Aqui estamos nós, preparadíssimos. Estamos a entrar na última parte da Praça da Alegria. Temos culinária, é certo, e anunciamos que a receita de hoje seria de batatas. Mas não são apenas batatas. É também, são batatas. É um aproveitamento da batata. É um aproveitamento da batata, inclusive. Esta receita é muito boa porque vamos aproveitar batatas, que podemos fazer um puré na refeição anterior, e vamos aproveitar também galinha, o frango assado. Ontem à noite fiz um frango assado para os meus filhos e coloquei não sei quanto. E disse, mãe, quantas pessoas vêm e jantar-me assim, não, vamos levar amanhã para a televisão. Ah, não os deixaste acabar. Não comem tudo que eu tenho que levar estes restos para a Praça. Coitadinhos, vocês sofrem. E quinoa, não falamos deste outro ingrediente tão importante. Vamos então tomar nota dos ingredientes para esta receita. Vamos então rechear as nossas batatinhas. Taça de batata com quinoa e galinha. Duas batatas médias cozidas com casca. 100 gramas de quinoa cozida. 50 gramas de nozes picadas. Uma perna de galinha sem osso. Uma cebola roxa picada finamente. Uma pera picada finamente. E sumo de um limão. E ainda. Um ramo de salsa picada finamente. Um mini pimento vermelho picado finamente. Gosto destes pormenores. 20 ml de azeite. Vinagre balsâmico, quanto baste. Duas colheres de sopa de iogurte tipo grego. E sal e pimenta. Isto tudo misturado deve ficar muito bom. É que temos aqui uma série de ingredientes improváveis, não é? É engraçado que eu coloquei a pera. E é engraçado que eu faço estes testes e depois coloco os meus filhos a provarem, não é? É para nós que vai. E eu disse, olha, há um ingrediente que eu gostava que vocês descobrissem que a salada tem. E eles andaram, 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 andaram e não descobriram. Ah, não foi uma coisa fácil? Não foi uma coisa fácil. Mas porquê? Porque, de facto, quando eu digo picar finamente, eu gosto muito de comer todos os ingredientes, não é? Temos um sabor... Uma paleta grande de sabores, não é? Mas depois temos que fazer, é como a gente ver uma orquestra, não é? E vamos identificar cada instrumento, que é muito giro, é um exercício muito engraçado. É, mas há uma analogia, sem dúvida. E aqui também é muito engraçado. E então, nós picamos muito finamente aqui a cebola, portanto, nós vamos trincar um bocadinho de cebola, mas depois não sabemos exatamente o que estamos a trincar, não é? E então, eles não descobriram logo a pera, não é? E eles não descobriram, comeram as batatas, adoraram as batatas. E eu disse, pronto, então está testado o peipato, mas não descobriram a pera. E eu fiquei contente por eles não descobrirem a pera. Mas que dá um sabor que as pessoas ficam... O que é que terá? E neste caso, para se tornar assim, com alguma consistência, é uma pera durinha, não é? É, exatamente. Eu tenho aqui um pedacinho, portanto, ela não é aquela pera mole, não é? É a nossa pera rocha, mas ela é um bocadinho dura. É como aquelas saladas que nós fazemos, por exemplo, com o mamão, com o mamão verde, com a manga verde, que são uma delícia, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa. E por isso, nós picamos muito finamente. É claro que as pessoas, se quiserem, não quiserem estar a fazer, mas agora em casa também eu acho que têm mais tempo e, portanto, podem... Uma das coisas que eu digo às pessoas agora é para lá em casa treinarem a picar com a faca, não é? É uma coisa que se tiver mais tempo, vamos... Tutorial de picar cebola. Ou eu, de ingrediente, pessoal. Oh, Jorge, sabes que foi uma coisa que sempre me relaxou bastante, foi picar, por exemplo, a mise en place, fazer a mise en place. Uma das coisas que às vezes eu tenho enchequecas, de vez em quando, a minha família, as mulheres, têm todas as enchequecas e uma das coisas que me faz passar a enchequeca é ir para a cozinha. E picar e organizar, tudo muito bem organizadinho, a mise en place, eu adoro fazer. Mas agora não convém nada cortar os dedos. Está numa altura em que as pessoas andam a fugir das urgências. Nem unhas, nem um bocado de unhas também não. Mas tem que fazer tudo, eu costumo dizer, cortar em câmera lenta, ok? Pronto, vamos fazer então... Aqui tem a cebola e tem a pera e eu vou-vos fazer já de imediato o molho, está bem? Vou colocar um bocadinho de iogurte e estou a colocar iogurte porquê? Para não colocar maionese, as pessoas podem colocar também maionese, mas fica mais saudável e mais light. Um pouquinho de sal, não é? Um bocadinho de pimenta também que vou fazer aqui na hora. Um bocadinho, um bocadinho muito, porque eu gosto. E um bocadinho de vinagre balsâmico, este tem um bocadinho de creme. É creme balsâmico, nesse caso. E não gosto de pôr tanto, 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 para não sujar, para não ficar a salada escura. E depois um bocadinho de azeite, porque nós vamos colocar, que eu já tinha colocado ali antes de ir para o ar, na pera, para ela não escurecer e vou colocar um bocadinho mais de limão também. Antioxidante. Exato, muito bom. Pronto. O pimento também é daquele mais pequenino. Este pimento aqui, aconselho vivamente de ser este, porquê? Porque, de facto, como eu estou a picar tudo muito, muito, muito picadinho, não é? Convém que seja, este é mais fácil de cortar. Esta faca, eu não sei se o Marco Gomes me está a ver, mas se vir, esta faca é do Marco. Ai, é dele. Marco, desculpa eu dar a usar a tua faca, mas eu esqueci da minha. É assim nada? Não sei, mas a Paula é que me disse que era do Marco, e eu disse, olha, eu vou-lhe pedir desculpa. Sim. E informá-la. É outra coisa, não é? Diretamente. Uma faca que corte bem. É. Neste caso, para cortar finamente, convém, de facto, que a faca corte bastante bem. Ou seja, isto é uma indireta para dizer que as nossas facas não prestam. Não, é que... E não, mas, Sónia, o engraçado é que uma faca que não corte bem é a pior arma que temos numa cozinha, não é? Já ouviram também isso dizer? Sim, também. Portanto, corta muito mais rapidamente um dedo com uma faca que não corta do que com uma faca que corta muito bem. Este pimento, como ele é muito pequenino, ele também é mais macio e é mais fácil de cortar assim e fica extremamente mini. Esta batata depois vai ao forno. Esta batata vai ao forno, ok? E como eu falei, eu vou só aqui juntar o pimento, porque o resto já está cortado. A galinha, tanto podem colocar tudo misturado na salada como no final, se quiserem dar mais força à galinha. Esta salada também pode ser vegetariana, não é? Portanto, tiram a galinha e fica só com a quinoa. Exatamente. A batata, nós temos aqui, nós cozemos a batata então. E depois eu faço-lhe sempre aqui... Tiras o miolo. Para ser mais fácil, faço aqui um círculo, neste caso é um ovo, não é? E por isso é que eu digo que pode ser aproveitado, portanto, nós aproveitamos ou para uma sopa ou para um puré e nós vamos aproveitar a casca, ok? Basicamente é aproveitar... Ai, não, vamos aproveitar esse recheio. Não, não vou aproveitar o recheio. Por isso é que eu digo, em vez de deitarem a casca fora, estão a ver? E fica sempre uma borda à volta, que é para não partir as bordas, ok? Entretanto, já temos as nossas no forno, ali foi só para exemplificar. Estão a ver? Fica muito colorida. Vamos juntar salsa picada também. Muito picadinha, picada finamente. E depois vamos utilizar então a quinoa, mas podem utilizar... Porquê? Porquê que lembraste da quinoa? Eu utilizei a quinoa porque também era um desafio que eu gostava de fazer às pessoas agora lá em casa e que vão ao supermercado, embora não possam passar tanto tempo no supermercado, não é? Não temos esse privilégio agora. Mas, no entanto, e como têm em casa, tempo para experimentar produtos novos, ingredientes novos. O que eu acho, muitas das vezes, o que faz com que a cozinha se torne monótona, porque tem às vezes muitas amigas que dizem, ah, mas é uma chatice cozinhar e tal. Pensar o que vou fazer, é sempre igual, não é? Exatamente. E como é que se cozinha a quinoa? Tem alguma especificidade? A quinoa compra o grão, está aqui. Pois, porque ele vem assim. Deixa eu mostrar. Aqui? Ok. E depois cozinha 20 minutos em água. É bastante água. Só água? Um bocadinho de sal. Água e sal? Só, mais nada. Só isso, está bem? Isto aqui faz-me demorar, assim, a comida para pássaros. É tão bom, mas não é? E é nutritivo, não é? É muito nutritivo. Inclusive, isto vem daqueles lados do peru, não é? E isto há quem lhe chame até muito equipar ao leite materno, em termos de proteínas e nutrientes. Eu vou juntar, também, um bocadinho de nozes. Podem juntar outro fruto seco, também, que mais gostem. Vou gostar, de certeza, dessa receita. E vai, experimente, a Sónia vai experimentar cortado assim finamente e vai ver que é uma delícia. Porque, depois, também, nesta versão, com a quinoa, porque podem utilizar outro grão, também, qualquer. Podem até fazer isto com, sei lá, com arroz. Mas arroz é um hidrato de carbono, já não vai em cima da batata, embora a batata seja praticamente só a casca, não é? Depois têm que ver essas combinações. Assim é menos calórico, também. É menos calórico. Não tem glúten, também. A quinoa. A quinoa, portanto, as pessoas vegetarianas, as pessoas que são alérgicas ao glúten, tudo isso é muito vantajosa esta salada. Acho que só falta, agora, mesmo, o frango. Exatamente. É o que entra no fim. Entra no fim, agora, o frango. Eu vou picar um bocadinho, também. E podemos, depois... Portanto, separem uma coxinha da galinha que assarem lá a casa. Até mesmo as pessoas gostam, quando buscaram um frango de churrasco, é tão bom, não é? Há casas que fazem frangos de churrasco tão bons. Por que não fazer com esse frango que sobra? Já vem temperado. Portanto, como eu estava a dizer, aproveitem a batata e aproveitem o frango e fazem na refeição seguinte uma refeição mais económica, mas também muito nutritiva, não é? Aqui no outro... É uma arte também, não é? Do pouco fazer muito. Exatamente. Portanto, temos aqui tudo. Vou colocar, parece-me, um pouquinho mais de azeite, só que coloquei pouquinho. Quanto tempo é que fica no forno, Paula? A batata? Fica uns 20 minutos, olha. É, fica até a dourar um pouquinho, está bem? Só. Nós já vamos pegar. Sabes que nem Regis estão preocupados, porque só temos dois minutos. Mas aqui há milagres. Mas aqui há milagres. Já tivão saber disso. Aqui há milagres. Temos aqui a nossa batatinha, tomam ver. E vamos então colocá-la. Aqui. Duas batatinhas. Eu vou utilizar só duas. E depois, evidentemente, que em casa fazem... Fazem a quantidade que tiver, a quantidade de pessoas que tenham em casa, como é evidente. Pronto. E agora já estava a imaginar essas batatas com um bocadinho de queijo ralado em cima. Exatamente. E vai novamente ao forno a gratinar. Sónia, mas agora depois, lá estás. Mas já era outra coisa. As pessoas, as pessoas... Ah, também estavam a pensar o mesmo. Mas o que é bom e que também sugiro lá em casa, é precisamente, eu costumo dizer, nós não ensinamos nada a ninguém, não é? O que fazemos é dar sugestões. Uma sugestão. E depois as pessoas em casa vão dar asas à sua criatividade. Principalmente agora, com as crianças em casa, não é? E podemos também finalizar, só para dizer, neste caso, que é de galinha. Aqui, um pouquinho de galinha. Um bocadinho de azeite. E uma furinha em cima. E uma batatinha para cada um de nós, Jorge Gabriel. E vou pôr ainda um bocadinho de... Mais carregante da pimenta. Muito obrigada. Muito obrigada. Maravilha esta receita de aproveitamento de frango, de batata. Inventem. E é uma questão de inventarem com aquilo que tiverem no frigorífico. É abrir um frigorífico e ver. Mas se seguirem estes ingredientes e esta receita da Paula Politeiro, tenho a certeza absoluta que vai ficar magnífica. Muito obrigada, Paula. Saúde. Agora...